Faz, faz, eu vou fazer Don't load your workout Just don't load your workout Don't load your workout Don't load your workout Don't load your workout Começar de novo Já começou? Já começou? Deixa aí, depois eu edito 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 5 6 7 7 8 9 Já se fazia, se fazia, se fazia Vamos lá, vou começar Música Pega pra amor de amor Que eu sou amor 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 Tá nervoso Não, eu tô errando Música 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 Música